Boa tarde a todos. É um enorme prazer dar abertura ao simpósio organizado pelo acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, Adolfo Roires e Antônio Egidio Nardi, que representam a psiquiatria de alto nível na nossa Academia Nacional de Medicina. O simpósio é sobre o transtorno do pânico, do Deus Pan ao século XXI, e tenho certeza que foi uma escolha muito apropriada e muito contemporânea, uma vez que nós, médicos de outras especialidades, sempre temos visto e tenho certeza que ninguém deixa de ter alguém na família, alguém próximo, ou muitas vezes nós mesmos que temos passado por uma situação de síndrome do pânico. Eu estou aqui muito interessado em aprender, porque imagino que a incidência seja muito alta, é alguma coisa muitas vezes incapacitante. Eu já tive colegas que chegaram na porta de um avião e voltaram. Não o Jorge Alberto, que viaja todo dia, mas chegam na porta do avião, voltam, vão dar uma aula, não conseguem. E muitas vezes eu conheço médicos até que não conseguem atender pacientes. Médicos que vinham exercendo a função, de repente, por algum motivo, desencadeiam o máximo do pânico e, quando vão para o consultório, começam a suar, com medo de enfrentar a situação. Então, acho que vai ser um simpósio bastante útil. E eu passo agora a palavra ao meu querido amigo, conselheiro, decano da psiquiatria na nossa instituição, Jorge Alberto Costa Silva, para fazer suas considerações iniciais. Por favor, Jorge Alberto. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores acadêmicos, acadêmicas. Realmente é um tema muito atual, apesar de já estar, já vem sendo discutido há alguns anos. Como eu disse, com a idade a gente fica decano de opção de coisas, eu sou um decano do transtorno de pânico. Tive o privilégio de fazer parte do grupo que descobriu o transtorno de pânico. Começamos no final dos anos 70. Convidei o Márcio Versiani, na época, para organizar comigo o primeiro centro de estudo de transtorno de ansiedade e pânico, que foi lá na UERJ. E fizemos parte com os descobridores verdadeiros ali, principalmente Donald Klein e Gerald Clermann. Fizemos um grupo para ver, um grupo internacional, nós éramos 12, para confirmar a existência desse problema do transtorno do pânico a nível mundial. E não somente aquilo havia conversado nos Estados Unidos, teríamos que confirmar a nível mundial. Foi feito um grande estudo, um dos estudos mais bem feitos que eu vi na psiquiatria, e que se confirmou depois como um transtorno, transtorno de pânico, que apareceu na DSM-3 e mais tarde na Classificação Internacional das Doenças da OMS, no capítulo 5º. E, como disse o nosso presidente, é uma doença que pode ser altamente incapacitante. E eu me lembro do meu primeiro paciente que eu curei com doença do pânico. E devemos a ele o nosso serviço lá de psiquiatria da Santa Casa, porque era uma pessoa muito importante, filho de uma pessoa muito importante, que a vida dele estava destruída pelo medo do pânico, já andava com um balão de oxigênio na mão, fazia eletrocardiograma a cada segundo. Em suma, era dramática a situação desse paciente, que finalmente respondeu a terapia, a primeira terapia que surgiu, e o pai dele queria retribuir isso daí, de qualquer maneira, foi quando eu propus a ele, se ele não queria que paciente menos favorecido tivesse um tratamento igual do filho, e foi assim que foi construído o serviço de psiquiatria da Santa Casa. Então, é um transtorno grave, mas que eu acompanhei muito bem, e continuo acompanhando as modificações que estão ocorrendo, e eu agora faço até um marketing aqui, nós estamos inaugurando o tratamento com realidade virtual para transtorno de pânico, ao invés de colocar o paciente no cockpit simulador de voo, colocamos o óculos da Google dentro de um ambiente propício, e o paciente vai andar de avião e, aos poucos, vai se dessensibilizando, um tratamento que está funcionando, e é muito interessante, e é muito... Convido o presidente a qualquer dia, não somente andar de avião, mas pular de paraquedas e tudo, a realidade virtual é uma coisa muito interessante, muito nova, mas isso será discutido durante o simpósio aqui. Nós temos grandes oradores aqui, vamos encerrar por aqui, para depois fazermos comentários com aqueles que vão apresentar exatamente os diversos temas em relação ao transtorno de pânico hoje aqui. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva. Passo a palavra agora ao nosso querido acadêmico, professor titular emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acadêmico Adolfo Roiris. A focalização do pânico, da maneira como vai ser apresentada hoje, uma focalização multidimensional, e depois levando em conta o quanto o pânico foi uma cinderela que não entrava nos livros de psiquiatria, O professor Jorge Alberto lembrou bem, a partir da DSM-13, a DSM é um livro de diagnóstico que é a Bíblia dos americanos. A partir da DSM-3, DSM-4, DSM-5, já é focalizada de uma maneira mais pormenorizada. O interessante é que são listados 13 sintomas, dos quais 11 são sintomas físicos, dois são anímicos, razão pela qual os pacientes acometidos de pânico procuravam muito mais alguém da clínica médica do que propriamente os psiquiatras. Então, como cinderela, o pânico ficava sem ir ao baile do príncipe. Agora não. Agora os pacientes devidamente orientados procuram os psiquiatras. Eu tenho quase que completo uma coleção do E-Book of Psychiatry e nós vemos que os trabalhos nos anos 70 são raros ou inexistentes. A partir dos anos 80 e depois na transição de 80 para 90 começam-se a se aprofundar os estudos do pânico e até buscando caracterizar bem as etiologias do pânico e que condições da clínica médica podem levar à confusão. Felcromocitoma, distúrbios vestibulares, hipoglicemia, hipertireoidismo. Então, hoje, há pouco e pouco, vai sendo peneirada para saber melhor o que é o transtorno do pânico e o seu componente, que são os ataques de pânico. Outra coisa também é o pavor noturno de crianças, que às vezes o pediatra confunde com o pânico. Na verdade, o pavor noturno em que a criança grita muito vem de pesadelo, que não é o que ocorre no transtorno do pânico. O transtorno do pânico tem duas características bem caracterizadas. Primeiro, mais do que duas. Primeiro, os ataques de pânico que são inesperados e recorrentes. Essas são as características fundamentais. Mas eu não vou me deter em mais nada, não, porque nós temos convidados ilustres que vão trazer para cá muito conhecimento do que é o transtorno do pânico. Muito obrigado, acadêmico Antônio Furores. Convido agora o nosso organizador, secretário-geral, professor titular da FRJ, estimado acadêmico Antônio Egídio Nardi, que vai nos falar de aspectos, histórias e psicopatologia, transtorno do pânico. Por favor, acadêmico Nardi. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, excelentíssimos acadêmicos, senhores e senhoras convidados, quero agradecer ao presidente essa oportunidade de organizar, junto com os acadêmicos Jorge Alberto Costa Silva e Adolfo Rores, esse simpósio sobre transtorno de pânico e ter convidado colegas que pesquisam nessa área, publicam e têm um reconhecimento internacional. O transtorno de pânico, ele nos é muito caro, porque faz parte das nossas pesquisas, desde os trabalhos iniciais, como foi citado aqui pelo professor Jorge Alberto Costa Silva e pelo professor Márcio Versiani, e a partir daí o nosso interesse por esse transtorno complexo foi aumentando a ponto de hoje termos um laboratório de pânico e respiração na UFRJ, que tem tido uma boa produtividade científica e tem apresentado trabalhos e sendo citado por diferentes autores dessa área de ansiedade, de ansiedade, fobias e de farmacologia. Nessa breve apresentação, eu irei fazer um histórico, porque a história do transtorno de pânico é muito interessante e tentando brevemente ir desde o Deus Pan, que o professor Adolfo Rores já não me aguenta mais ouvir falar do Deus Pan, até as imagens, os exames de imagem de hoje em dia, passando pelo médico que primeiro descreveu o que hoje nós entendemos por transtorno de pânico, que é o Jacob Mendes da Costa, que chamava de Síndrome do Coração Irritável. E mostrarei que hoje os métodos de imagem mostram que talvez o Mendes da Costa não estivesse totalmente errado, um subtipo desses pacientes pode realmente ter alguma alteração cardíaca. Mas a história vai antes até do Deus Pan, vai para o Egito Antigo, onde o útero era considerado um animal, um animal que andava pelo corpo das mulheres, provocando vários sintomas. E quando a mulher engravidava, o útero pararia de andar e a mulher melhoraria dos sintomas. Isso foi interpretado pela psiquiatria de diferentes maneiras em relação a quadros clínicos, mas principalmente a histeria e ao pânico, que também foi diagnosticado erradamente como histeria durante muitos anos. E essa ideia egípcia do útero vagante, ela foi propagada não só pelo Hipócrates, aproximadamente 1.500 anos depois, mas também até hoje, como vocês veem nesse livro do Wandering Womb, até hoje, quando se cita doença mental, mulheres, essa ideia do útero vagante vem não apenas com algo diferente, bizarro, mas até para caracterizar, às vezes, algum certo tipo de preconceito em relação às mulheres. Na antiguidade, a lenda do Deus Pan caracterizava exatamente o que hoje nós entendemos por transtorno de pânico. E daí a palavra pânico, Deus Pan, esse Deus grego muito feio, metade homem, metade carneiro, que perseguia as ninfas pela Grécia e acabava aparecendo de repente e provocando palpitação, falta de ar, tremor, ondas de frio, de calor e vários outros sintomas do ataque de pânico, causando exatamente esse susto muito grande, esse ataque de pânico. E as ninfas, seriam as virgens gregas, exatamente vem daquela ideia egípcia onde o útero andaria pelo corpo, as mulheres têm uma chance maior de ter transtorno de pânico. E essa ideia também foi replicada por Platão no seu livro Timeus, onde ele cita o útero vagante. Mas dando um pulo aí na história, indo até o século XVII, durante todo esse período, quase dois mil anos, o que nós entendemos por transtorno de pânico foi sempre descrito como um tipo de depressão. Inclusive, nesse primeiro livro sobre depressão, The Anatomy of Melancholy, do Robert Burton, além de todos os sintomas da depressão, há ali também a descrição do que hoje nós entendemos por ataque de pânico, agorafobia, hipocondria, que são complicações do transtorno de pânico. Em outras palavras, o paciente com transtorno de pânico recebia o diagnóstico de depressão. Mas isso foi mudando com a chegada do século XVIII, principalmente o final do século XVIII, quando a psiquiatria começa a se formar como especialidade médica. Esses dois médicos, William Beth e William Cullen, eles não podem ser considerados psiquiatras. Eram clínicos gerais que se interessavam pela parte neurológica e psíquica dos pacientes. E eles foram os primeiros a descrever o nervosismo, que hoje nós entendemos como ansiedade, William Beth, muito associado esse nervosismo ao sistema nervoso, não exatamente ao que nós entendemos por ansiedade, mas, de qualquer forma, era algo que trazia um sofrimento psíquico, além de neurológico, e o William Cullen, ele foi o primeiro a utilizar a palavra neurose na literatura, mais uma vez também ligando o sistema nervoso ao sofrimento psíquico e descreveu a hipocondria, como nós entendemos hoje em dia, essa preocupação exagerada, esse medo de doença que alguns pacientes com pânico acabam evoluindo. Já no século XIX, com a psiquiatria já estruturada como especialidade médica, houve uma verdadeira enxurrada de descrições clínicas, principalmente por psiquiatras alemães e franceses. Aqui, apenas três exemplos do Benedict Morel, onde ele escreveu o Delirium Motive, que seria exatamente o que nós entendemos por um quadro de ansiedade com ataques de pânico, e o Westphal, um psiquiatra alemão, que descreveu agora a fobia, o medo de lugares abertos, ele enfatizava muito o medo de pontes, mas não associava a ataques de pânico, ele apenas descrevia esse tipo de medo, o mesmo que foi descrito por Legrand do Sole, a folie de espaço, que era o medo de ter medo, segundo ele. Então, o paciente tinha medo de se sentir inseguro, de se sentir amedrontado. Mas, como eu citei logo no início, a primeira descrição médica, esse artigo de 1871, é exatamente o que nós entendemos hoje por transtorno de pânico. Ele foi descrito por um clínico geral, um médico americano de origem portuguesa, Jacob Mendes da Costa, em Soldados da Guerra Civil Americana. Ele descreveu o quadro em aproximadamente 250 soldados e fez uma descrição pormenorizada de frequência cardíaca, das queixas do paciente e etc. E descreveu todas as complicações associadas. Ele julgava que o coração irritável, a síndrome do coração irritável, era devido ao fumo, ao cansaço físico das batalhas e também aos noivados prolongados, porque muitos soldados deixavam as noivas em casa e ficavam anos na guerra e ele achava que isso também poderia provocar essa síndrome do coração irritável. Quando perguntaram ao Jacob Mendes da Costa por que essa doença nunca tinha sido descrita antes, ele falou porque ele examinou esses soldados com uma técnica recente que era o estetoscópio. E esse modelo do estetoscópio de René Leneck que o Jacob Mendes da Costa utilizava, nós temos aqui na nossa academia um exemplar no Museu da Academia. Mas outros pesquisadores também do final do século XIX e início do século XX tiveram importância no desenvolvimento do conceito de ansiedade. Um deles foi Charles Darwin. Charles Darwin ele descreveu a ansiedade como uma função mental adaptativa e útil. O indivíduo ou animal com ansiedade com a preocupação em relação ao predador ele toma medidas hoje que evitarão problemas no futuro. E muitos animais tem esse tipo de comportamento e nós como animais mais desenvolvidos também temos esse tipo de situação. Então a ansiedade é algo diferente do nosso humor é uma preocupação exagerada que é muito adaptativa. A pessoa ao se preocupar com uma conta com uma aula com uma prova com um encontro social qualquer situação que ela poderá ser examinada ela toma medidas para evitar um problema maior. E isso foi algo que foi sendo desenvolvido esse conceito de ansiedade não só na biologia mas na filosofia em outras áreas do conhecimento e na medicina também. Esse outro médico americano George Byrd ele descreveu um transtorno que mistura sintomas de depressão e de ansiedade chamado neurastenia. Esse conceito foi mundialmente aceito ganhou grande repercussão porque como ele era muito vago qualquer coisa relacionada à depressão ou ansiedade acabava se encaixando nos critérios do Byrd e até hoje até a CID-10 ainda há esse subtítulo no adendo em relação à neurastenia tamanha aceitação mundial. E esse conceito foi importante porque com base nele Freud separou da neurastenia a angstinorose ou neurose de ansiedade ou neurose de angústia que mais uma vez é o que nós entendemos hoje por transtorno de pânico. Freud além da psicanálise ele foi um grande observador um grande psicopatologista e descreveu muito bem tanto os ataques de pânico quanto agora a fobia todas as complicações associadas a esse tipo de transtorno. Um outro pesquisador da época também muito importante foi Ivan Pavlov Pavlov inclusive ganhou o prêmio Nobel de fisiologia se não me engano em 1917 mostrando exatamente essa questão do condicionamento a pessoa começa a ter um comportamento determinado por uma teoria do reforço situações que acontecem e fazem com que alterações fisiológicas tanto o temperamento herdado quanto o aprendido ela terá uma determinada reação e isso nós observamos nos pacientes fóbicos e inclusive nos pacientes com transtorno de pânico que devido aos ataques de pânico começam a ter determinado tipo de comportamento como eu falei já a hipocondria é um desses dessas complicações então nós temos dois tipos de ansiedade a ansiedade adaptativa que todos temos e nos ajuda nos previne de perigos futuros e a ansiedade patológica ambas são caracterizadas por sintomas físicos quando uma pessoa fica ansiosa ela pode ter sudorese diarreia tontura tremor sensação de desmaio então os sintomas físicos estão muito presentes claro que na ansiedade patológica muitas vezes de uma forma mais grave a ansiedade patológica diferente da adaptativa ela limita o cotidiano do indivíduo enquanto a adaptativa ajuda a tomarmos providência em relação a situações do cotidiano a ansiedade patológica limita faz com que a qualidade do indivíduo a qualidade de vida dele seja prejudicada e diferente da ansiedade adaptativa que se eu ficar ansioso por um evento social acabou o evento social a ansiedade desaparece ou se eu ficar ansioso por uma determinada prova passou a prova a ansiedade desaparece a ansiedade patológica ela é crônica ela não desaparece ela está sempre presente de uma forma mais intensa ou não e isso acaba aumentando ainda mais todo o prejuízo que ela traz entre a ansiedade patológica como foi citado aqui pelo acadêmico Costa e Silva Donald Klein descreveu no início da década de 60 o transtorno de pânico e isso foi algo bastante importante porque ele não apenas descreveu o transtorno mas ele descreveu também o tratamento para esse transtorno foi algo inteiramente original como vocês viram até agora todos os autores que eu citei descreviam de uma forma ou de outra o transtorno mas não descreviam um tratamento eficaz e o Donald Klein ganhou grande repercussão não apenas porque ele descreveu o transtorno associou claramente o transtorno a agorafobia e a hipocondria mas descreveu o antidepressivo a hemipramina que é um dos tratamentos eficazes para o transtorno de pânico Donald Klein ele escreveu recentemente um prefácio no livro que nós editamos aqui no Rio de Janeiro com autores de diferentes locais e ele conta nesse prefácio toda essa evolução na observação dele dos pacientes e da enfermagem que o ajudou bastante em mostrar que os pacientes estavam melhorando e isso é algo que tem um valor histórico muito grande então sumariando a descrição do Donald Klein o transtorno de pânico ele se caracteriza pelo ataque de pânico em geral o primeiro ataque de pânico marca muito o indivíduo o indivíduo não esquece jamais o primeiro ataque de pânico o ataque de pânico é espontâneo e depois ele começa a desenvolver uma ansiedade antecipatória quando eu terei o próximo ataque de pânico os ataques de pânico se tornam recorrentes e a pessoa poderá ter tanto ataques de pânico espontâneos inesperados quanto ataques de pânico situacionais então o indivíduo teme passar pela ponte Rio Niterói e só imaginar que irá passar pela ponte terá trânsito poderá ter um infarto ele já tem um ataque de pânico mesmo em casa existem ataques de pânico com sintomas limitados que são ataques de pânico com menor número de sintomas mas que podem trazer grande prejuízo ao indivíduo ataques de pânico noturnos que são ataques de pânico durante o sono o ataque de pânico dura no máximo meia hora em geral os dez primeiros minutos são piores são os dez minutos em que os sintomas vão se tornando mais graves e o indivíduo sem tratamento pode ter um período assintomático sem ataques de pânico em geral esses períodos assintomáticos não ocorre uma melhora significativa das fobias ou da hipocondria que são bastante limitantes mas o indivíduo pode achar que os ataques de pânico pararam durante seis meses um ano até dois anos e depois os ataques de pânico retornarão a agorafobia ela também é um termo de origem grega agora em grego significa mercado agorafobia seria o medo de ir a lugares abertos como o mercado grego mas essa palavra foi mudando de conceito na clínica para hoje ser considerado medo de passar mal de repente e não ter um socorro imediato e as situações agorafóbicas são as mais variadas desde lugares fechados como elevadores aviões a multidão a lugares com trânsito lugares ermos lugares sem hospitais túneis trânsito no túnel então vocês imaginam que aqui no Rio de Janeiro um paciente agorafóbico tem chance de ter a vida bastante limitada já que nós temos muitos túneis ponte uma ponte longa que é a ponte Rio Niterói e isso acaba trazendo vários transtornos a esses pacientes e os pacientes lidam das maneiras mais diversas em relação a isso como por exemplo pessoas que moram na barra e trabalham no centro da cidade se mudam ou pessoas acabam encontrando alternativas de sempre estar com alguém do lado que possa pedir socorro e as situações são as mais variadas a prevalência do transtorno de pânico é em torno de 1,5 a 2% pela vida esse estudo aqui em São Paulo coordenado pela professora Laura Andrade mostrou que o transtorno de pânico na cidade de São Paulo tinha uma taxa de 1,6 quer dizer aproximadamente 1,5 ao longo da vida e essa taxa que se observa na maior parte do mundo onde estudos de prevalência foram realizados os ataques de pânico apresentam vários sintomas físicos como o acadêmico Adolfo Rores citou aqui eu gostaria de mencionar a despersonalização e a desrealização que são sintomas mais incomuns e as pessoas não reconhecem isso como associado a um ataque de pânico despersonalização é se sentir estranho se sentir esquisito se sentir diferente a capacidade de avaliar a realidade não muda mas a pessoa nota que ela está diferente que ela está como se estivesse num filme ou um pouco lentificada e desrealização é essa mesma sensação em relação ao ambiente e também como foi dito aqui o medo de perder o controle de enlouquecer ou de morrer nós aqui da UFRJ do laboratório de pânico e respiração através de estudos de provocação de ataque de pânico em laboratório nós descrevemos alguns outros sintomas que não estão presentes nas classificações internacionais como por exemplo alguns pacientes no ataque de pânico apresentam agitação psicomotora outros cefaleia zumbidos boca seca estreitamento da consciência e visão turva um psiquiatra alemão famoso Kurt Schneider ele escreveu o estreitamento de consciência em pacientes com quadro de ansiedade e nós observamos isso em pacientes com transtorno de pânico e temos mostrado que esses sintomas também podem estar presentes nos pacientes independente das classificações internacionais e trazer bastante sofrimento esse trabalho de observar outros sintomas no ataque de pânico fez também com que nós descrevêssemos sintomas muito raros como a autoscopia ver a si mesmo alguns pacientes isso é algo muito raro mas muito interessante alguns pacientes durante um ataque de pânico vem a si mesmo tendo um ataque de pânico sem perder o juízo de realidade sem perder a capacidade de orientação mas vem a si mesmo e isso os deixa muito assustados mas isso faz parte de um pode fazer parte de um ataque de pânico e assim que o ataque de pânico vai melhorando isso desaparece isso dura em geral poucos segundos raramente chega a um minuto mas traz grande sofrimento porque o paciente pensa que poderá perder o juízo ou que já é um sinal que a morte está bastante próxima outros estudos laboratoriais também nós temos realizado com pacientes com transtorno de pânico e isso começou a partir de estudos internacionais com a infusão de lactato que também pode ser um marcador para pacientes com transtorno de pânico a infusão de lactato provocar ataque de pânico em pacientes com transtorno de pânico nós não realizamos aqui esse tipo de estudo mas nós realizamos com dióxido de carbono inclusive o laboratório chama-se laboratório de pânico e respiração exatamente iniciou com esses estudos mas também realizamos estudos com cafeína altas doses de cafeína provocam ataques de pânico em indivíduos com transtorno de pânico e como foi citado aqui pelo professor Costa e Silva nós também temos estudado a realidade virtual e já temos até alguns trabalhos publicados tanto a realidade virtual ajudando no diagnóstico do transtorno de pânico quanto a realidade virtual como parte do tratamento do transtorno de pânico estudos também da parte cardíaca dos pacientes com pânico vem sendo muito desenvolvido recentemente por vários centros nós participamos dessa revisão com colegas da Itália onde nós fizemos uma avaliação de tudo que já foi publicado em relação a parte cardiológica e pacientes com transtorno de pânico e foi observado que esses pacientes tem um risco cardíaco maior eles tem uma rigidez arterial maior tem o pânico é um preditor de mortalidade cardiovascular eles tem um preparo cardiovascular pior eles tem uma alteração do endotélio cardíaco e isso tudo aumenta esse risco cardiovascular de pacientes com pânico como eles já são hipocondríacos e nós temos que tomar cuidado o que vamos dizer para os pacientes com pânico o correto é que esse risco poderá ser diminuído se o paciente se tratar e não tiver ataques de pânico e manter uma boa forma física mas nós realizamos um estudo mais extenso a esse respeito um estudo original com colegas aqui do Rio de Janeiro ajuda de alguns colegas internacionais também no hospital procardíaco uma emergência cardiológica aqui do Rio de Janeiro os pacientes que chegavam com dor precordial e não tinham nenhuma alteração eletrocardiográfica ou enzimática eles eram levados até um colega que estava fazendo a tese de doutorado e esse colega um híbrido de cardiologista e psiquiatra fazia uma cintilografia cardíaca nesses pacientes que é essa última linha ali dessa imagem a cintilografia em repouso inteiramente normal depois ele fazia uma cintilografia nesses pacientes submetidos a um estresse verbal principalmente fazer contas e também a cintilografia era normal por fim ele fazia uma mesma cintilografia tendo esses pacientes inalado uma mistura com 35% de dióxido carbono que é a mistura que se utiliza para provocação de ataques de pânico em laboratório e esses pacientes então apresentavam uma imagem de sofrimento no miocárdio mostrando que talvez uma minoria mas um número que preocupa desses pacientes possa realmente ter uma alteração do endotélio coronariano sendo que talvez os exames utilizados hoje em dia não demonstrem isso não detectem isso e o teste com 35% de dióxido de carbono em pacientes com pânico submetidos a esse teste durante uma cintilografia cardíaca isso fica evidenciado esse trabalho foi publicado no American Journal of Cardiology um outro aspecto cardíaco também muito citado em relação ao transtorno de pânico é o prolapso de válvula mitral e muitos falam que isso seria uma das causas do transtorno de pânico com o grupo de Ribeirão Preto da USP de Ribeirão Preto com o professor Cripa nós realizamos um estudo extenso comparando pacientes com transtorno de pânico com fobia social e voluntários normais onde o exame cardíaco era realizado por ecocardiografia em dois aparelhos diferentes e os avaliadores eram cegos e nós mostramos que não havia nenhuma relação entre transtorno de pânico e prolapso de válvula mitral a prevalência foi idêntica nos três grupos esse trabalho também ganhou uma grande repercussão internacional sendo publicado no British Journal of Psychiatry estudos com imagem principalmente imagem funcional em pacientes com transtorno de pânico vem sendo cada vez mais realizados nessa revisão nós fizemos essa imagem interessante onde a imagem da esquerda para vocês ela mostra os núcleos principalmente o córtex prefrontal e o giro anterior do síngulo onde estímulos verbais e visuais podem desencadear alterações funcionais e a imagem da direita são alterações de inibição a da esquerda alterações excitatórias algumas regiões como essas duas que eu citei o córtex prefrontal e o giro anterior do síngulo estão nos dois gráficos porque a metodologia é diferente de um estudo para outro e a neuroimagem ainda tem que melhorar muito nessa neuroimagem funcional para ajudarmos seja no diagnóstico ou em acompanhamento mas de qualquer forma é algo recente que cada vez ganha um apoio maior e tanto ocorre isso que hoje em dia nós temos essa ideia que os núcleos cerebrais vários deles o loco cerúlios e outros participam de um circuito do medo no sistema nervoso central e esse circuito do medo ele atua tanto no medo adaptativo na ansiedade adaptativa quanto um distúrbio dele poderá resultar em um transtorno fóbico ou no transtorno de pânico talvez o grande maestro seja o núcleo cerebral da amígdala esse núcleo seja o grande responsável pela coordenação da nossa sensação de medo tanto através de estímulos viscerais estímulos do nosso próprio corpo como também através de pensamentos pensamentos catastróficos estímulos ansiogênicos do ambiente e esse sistema esse circuito do medo ele funciona principalmente com três neurotransmissores um deles será a noradrenalina já que o sistema noradrenérgico como vocês podem também notar nessa imagem está ligado a todos esses núcleos que eu citei no circuito do medo em particular o loco os cerúlios que é um núcleo rico em noradrenalina além disso medicamentos principalmente agonistas alfa 2 que são noradrenérgicos são utilizados na prática rotineira do psiquiatra e são bastante eficazes no tratamento do transtorno de pão um outro neurotransmissor é a serotonina que tem uma função um pouco mais complexa do que a noradrenalina talvez por ser mais estudado mas sem dúvida ela tem um efeito antipânico um efeito ansiolítico e isso é observado porque muitos medicamentos hoje utilizados no tratamento do transtorno de pânico são serotoninérgicos os antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina ou da recaptação de serotonina e noradrenalina são bastante eficazes um terceiro neurotransmissor é o ácido gamaminobutírico o GABA que é o maior neurotransmissor do sistema nervoso central inibidor o GABA a função dele é bastante estimulada por por exemplo o álcool o álcool atua no receptor GABA também pacientes com pânico ou qualquer pessoa fóbica sabe que pode não enfrentar o objeto temido a seco mas se tomar uma dose de uma bebida alcoólica se torna a pessoa mais corajosa do mundo na parte dos medicamentos nós temos os benzodiazepínicos que são GABAERGICOS e são muito eficazes no tratamento do transtorno de pânico então esses são os três principais neurotransmissores que atuam no circuito do medo e nós temos medicamentos que atuam nesses três neurotransmissores tornando o tratamento medicamentoso muito eficaz para encerrar queria mostrar esse livro que eu e o Rafael Freire professor da UFRJ editamos recentemente foi publicado esse ano em Atlanta foi o lançamento do livro a professora Gisele Guzman a professora Michele Levitin que hoje falarão aqui tem capítulos nesse livro outros pesquisadores aqui do Rio e de outras cidades do Brasil também mas nós tivemos a honra de ter o professor Donald Klein escrevendo o prefácio do livro colegas da Itália do México da Espanha outros colegas americanos então é um livro assim que nós achamos conseguimos reunir o que há de mais recente na pesquisa com transtorno de pânico e parte do que nesse simpósio será apresentado está nesse livro quero mais uma vez agradecer ao presidente e a todos pela atenção obrigado muito obrigado acadêmico Antônio Egito de Nardi pela brilhante apresentação sobre aspectos históricos e a psicopatologia convido a professora Michele Levitin da UFRJ para nos falar sobre a psicoterapia no transtorno de pânico por favor professora Levitin Olá boa tarde antes de tudo gostaria de agradecer enormemente a academia é uma grande honra estar aqui hoje podendo falar sobre o tratamento cognitivo comportamental do transtorno do pânico esse tratamento ele é tão importante que ele compõe hoje todos os guias de tratamento para o transtorno do pânico todas as diretrizes que nós encontramos hoje adressa o transtorno do pânico com o tratamento da terapia cognitivo comportamental então é de imensa importância que essa terapia possa ser divulgada e aplicada nos grandes centros de atendimento de uma forma geral quem formulou essa terapia foi Aaron Beck em 1960 na verdade ele era um psicanalista que começou a identificar que nos seus pacientes do ambulatório de depressão apresentavam o mesmo padrão de pensamento pessimista em relação a si mesmo ao mundo ao futuro então ele começou a perceber que na verdade esses pacientes apresentavam uma distorção na forma como eles interpretavam o seu dia a dia pois na maioria das vezes essas hipóteses elas não eram essas afirmações não eram corretas então ele formulou um modelo em que o pensamento está diretamente associado ao sentimento e ao comportamento no transtorno do pânico de forma interessante nós identificamos que esses fatores eles estão intrinsecamente ligados e não necessariamente nessa ordem por exemplo no caso do primeiro ataque de pânico espontâneo a gente primeiro tem as sensações e depois vem a interpretação sobre essas sensações então hoje em dia já formula-se até o próprio Aronbeck de que a ordem desses fatores não estaria tão condicionada ao pensamento por isso a importância da gente estar em direção dos três grandes componentes do transtorno de pânico que é o pensamento comportamento e o sentimento inicialmente o transtorno do pânico ele foi tratado com terapia comportamental a terapia comportamental ela não utiliza o componente cognitivo e ela se utiliza de conceitos da análise funcional para o tratamento então exposição dessensibilização então a gente tem em 58 o Joseph Wolff que atrelou a dessensibilização sistemática ao tratamento do transtorno de pânico que era a imaginação de situações fóbicas ansiogênicas aliadas ao relaxamento e respiração os resultados não foram muito promissores em Vitor Mayer em 58 a gente já começa com a exposição gradual ao vivo que hoje mostra-se um dos padrões ouro para o tratamento do transtorno do pânico então nós começamos a ter alguns resultados bem importantes através desse autor Isaac Marks em 65 ele testou a eficácia de dois tipos de exposição a exposição que a gente chama de inundação em inglês flooding e a dessensibilização também como o do Joseph Wolff também identificando que a inundação ela não é útil para pacientes com transtorno do pânico o mais útil é que eles passem por uma hierarquia gradual de situações temidas os pacientes ficavam muito temerosos e acuados frente a inundação então assim ao final as técnicas de exposição elas se mostram muito eficazes no tratamento só que percebia-se que o componente cognitivo ou seja o medo dos pacientes não conseguia ser tão endereçado eles continuavam temerosos das situações apesar de enfrentarem algumas com um pouco mais de tranquilidade em 86 nós temos o modelo cognitivo de Clark que foi bastante influente dentro do entendimento do transtorno do pânico dentro da terapia cognitiva onde basicamente os autores entendiam que tudo acontecia em função da via cognitiva através de estímulos externos como mudança de temperatura mudança de sonoridade alguns pacientes algumas pessoas sentiam uma ameaça latente e em função dessa sensação de ameaça elas começavam a aumentar a sua ansiedade aumentavam as sensações corporais associadas à ansiedade e a partir daí as interpretações negativas sobre está acontecendo algo de errado poder vir a ter um infarto um desmaio começavam a acontecer esse modelo ele é interessante no entanto controverso porque ele deixa no ar o que que aconteceria por exemplo nos ataques de pânico noturnos quando não há uma mediação cognitiva do transtorno do pânico então a gente tem logo depois em 1988 o modelo integrativo do David Barlow que é um dos autores ainda com maior exponência dentro da TCC também e ele começou a perceber que na verdade pacientes com transtorno de pânico eram pacientes que tinham vulnerabilidade fisiológica psicológica tinha uma vulnerabilidade a estressores ambientais então eram pessoas que eles vinham mais fragilizados e isso propiciava o desenvolvimento do transtorno do pânico a partir daí essas pessoas elas se deparavam com alguns sintomas que inicialmente eram muito traumáticos porque obviamente o primeiro ataque de pânico é espontâneo e a gente chama isso de o alarme de falso o alarme falso de ativação e essas pessoas tinham ativação desse alarme e começavam a fazer um condicionamento pavloviano entre as primeiras sensações espontâneas e as últimas sensações que acabavam desencadeando o ataque de pânico paralelamente os pacientes começavam com estratégias de hipervigilância e evitação de situações que pudessem desencadear esse ataque de pânico e fazendo uma autochecagem corporal muito intensa em qualquer elemento que pudesse justificar que eles já estivessem desenvolvendo algum ataque de pânico como sudorese taquicardia entre outros dentro da terapia cognitiva nós sempre realizamos uma conceituação sobre as crenças do paciente não só o que ele apresenta no momento mas o tipo de regras e pressupostos que ele cria ao longo da vida para lidar com as situações que ele está apresentando e percebemos que os pensamentos automáticos ou seja aqueles pensamentos que são ativados no momento que o paciente tem um ataque de pânico são do tipo vou enlouquecer vou perder o controle vou ter um infarto e acima disso nós temos pensamentos que são um pouco mais profundos que a gente chama de crenças intermediárias que já são pressupostos e regras que o indivíduo cria sobre a sua vida como se eu tiver com a minha família eles me ajudarão e sensações assim são perigosas e a gente vê que a partir daí muitas vezes se iniciam os comportamentos de segurança ou seja pessoas que só saem com seus familiares pessoas que só saem se a rota de um hospital tiver no seu caminho o objetivo então da terapia cognitiva é o manejo das sensações corporais melhorar a apreensão com o pânico e a hipervigilância corporal e a esquiva agorafóbica que é sempre o terceiro passo a TCC tem se mostrado uma terapia de muita eficácia no tratamento do transtorno do pânico tanto em combinação com a farmacoterapia como em alguns casos de forma isolada em geral as sessões duram no mínimo 12 sessões elas podem alcançar 75% de remissão dos ataques de pânico onde 87% permanece sem ataque no primeiro ano e 75% a 80% não apresentam mais ataques de pânico após dois anos em 21 ensaios clínicos a gente encontra a dupla da farmacoterapia TCC superior às monoterapias mas a gente encontra uma menor taxa de abandono na TCC em relação à farmacoterapia uma meta-análise realizada identificou que dentro da terapia cognitiva a terapia cognitiva que utiliza a exposição interoceptiva que eu vou comentar junto com a reestruturação cognitiva é o pacote de terapia cognitiva de maior sucesso com maior tamanho de efeito inclusive superior ao uso de benzodiazepínicos e de antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina eu trouxe hoje o protocolo de tratamento do Barlow por ele ser um protocolo bastante didático está dividido em várias etapas ter sido publicado já diversas edições e ele pode ser aplicado inclusive por profissionais da área de saúde existem já programas em que há o treinamento de enfermeiros outros profissionais de saúde que podem ajudar na adaptação desse protocolo para os postos de saúde de atendimento disponíveis eu trouxe um modelo de registro de ataques de pânico onde inicialmente nós pedimos para os pacientes tentarem monitorar como estão ocorrendo esses ataques de pânico a gravidade quais os sintomas que estão sendo evocados se eles estão acompanhados então inicialmente é muito importante nós fazermos uma triagem para que possamos ajudar o paciente a entender quais são os fatores associados com uma maior ou menor intensidade dos sintomas existe também o registro de sensações o registro de sentimentos de Greenberger e Padeschi que pode ser muito útil na segunda etapa do tratamento quando o paciente já começa a avaliar se as crenças que ele tem sobre o transtorno do pânico são reais ou não ou seja se as chances dele desmaiar de morrer elas são tão verdadeiras assim ou devido ao background que ele já tem ele começa a identificar inconsistências nesses pensamentos a primeira fase ela é uma fase de psicoeducação onde essa primeira fase tem sido abordada em vários manuais como uma das fases mais importantes de qualquer tratamento do transtorno do pânico fazemos isso no consultório os psiquiatras também nos seus consultórios de forma talvez até mais informal mas no protocolo do professor David Barlow há textos explicativos sobre o que é o transtorno do pânico hipóteses evolutivas associadas ao desenvolvimento da ansiedade existem questionamentos a respeito da veracidade dos pensamentos mais frequentes e textos específicos em relação a irregularidades respiratórias em geral os pacientes saem dessa primeira sessão bastante aliviados é um grande alívio saber que eles não estão desenvolvendo esquizofrenia nem tem um problema cardiovascular principalmente quando eles vêm já referenciados de um cardiologista então essa primeira sessão ela é de suma importância na ajuda do paciente com transtorno de pânico numa segunda fase nós temos o treino respiratório o treino respiratório ele está bastante de acordo com a hipótese de Donald Klein em relação a irregularidade respiratória no transtorno do pânico onde nós ensinamos o paciente uma respiração bastante simples a respiração diafragmática onde o paciente expira mais devagar do que ele inspira essa técnica ela já se provou em diversos estudos bastante eficaz na melhora da ativação autonômica dos sintomas do pânico então é muito importante que os pacientes tenham esse treino respiratório em situações de emergência nós damos a possibilidade dos pacientes fazerem a respiração fechada em concha mas como uma estratégia SOS a longo prazo não é uma estratégia que mostra ser eficaz mas é uma oportunidade dos pacientes equilibrarem os níveis de oxigênio e gás carbônico no momento de uma crise eminente além disso nós contamos com treino em relaxamento muscular é um treino simples de contração e relaxamento de músculos usado especificamente em função do ataque de pânico tensionar muito a musculatura dos pacientes eles até começarem a perceber o desenvolvimento de uma crise de ansiedade em função de pequenas alterações corporais que eles possam estar apresentando no entanto alguns autores hoje em dia tem retirado esse item dos protocolos eu tive o prazer de estagiar com o professor Bernard Ranger no Rio de Janeiro e quando eu fui estagiária dele que foi um dos professores que trouxe a TCC pro Brasil a gente começou a perceber que os pacientes eles não faziam muito relaxamento muscular pacientes que não tem muito a tendência a gostarem de técnicas de meditação não é algo que é muito apelativo e um cuidado que a gente precisa ter é que alguns pacientes principalmente do subtipo respiratório pacientes com ataques de pânico noturnos eles podem apresentar ataques de pânico durante uma estratégia de relaxamento então é sempre importante nós ficarmos atentos a qualquer alteração fisiológica comportamental que o paciente possa estar tendo no momento do relaxamento para que possamos ajudá-lo caso seja necessário na terceira fase nós temos a fase da reestruturação cognitiva em que a gente ajuda os pacientes a identificar os pensamentos automáticos ativados durante cada ataque de pânico então o paciente frequentemente vem com o pensamento de que ele vai desmaiar e 99% das vezes nós perguntamos se alguma vez o paciente desmaiou e ele diz que não da mesma forma que ele chega acreditando que está com problema cardiovascular em 99% das vezes eles já fizeram exames suficientemente importantes para a detecção de qualquer problema cardiovascular então a nossa reestruturação vem da gente questionar essas crenças buscando evidências que corroboram ou refutam esses pensamentos então não é raro que os pacientes tenham insights muito interessantes durante os atendimentos em função de perceberem a discrepância entre o que eles estão pensando e o que se apresenta na realidade e paralelamente a isso nós pedimos para os pacientes preencherem registros de pensamentos e fazerem sessões em casa em que eles possam treinar essa nova forma de pensar na quarta sessão na quarta fase nós temos uma avaliação da importância da hipervigilância dos sintomas os pacientes com transtorno do pânico como a maioria dos pacientes ansiosos eles tendem a fazer escaneamentos corporais constantes para avaliarem a presença de qualquer alteração que pudesse estar apontando para a presença ou desenvolvimento de algum ataque de pânico então nós tentamos utilizar algumas estratégias de distração estruturada onde a gente ajuda o paciente a tentar identificar no ambiente outros estímulos em que ele possa se focar ao mesmo tempo a gente tenta fazer com que ele continue a executar as tarefas do seu dia a dia porém talvez de forma mais lenta talvez de forma um pouquinho menos ativa mas nunca que ele pare suas atividades em função de sensações corporais porque ao fazermos isso nós estamos alimentando e reforçando o papel perigoso dessas sensações corporais eu trouxe também a estratégia calme-se que é usado no protocolo do professor Bernard Ranger e a história do desenvolvimento dessa estratégia é bastante interessante o professor Bernard ele a desenvolveu quando ele atendia uma paciente e que ele ia viajar e ela pediu muito para ter alguma estratégia com ela porque ela não ia conseguir contato com ele em 92 não tínhamos nem celular então ele pediu essa estratégia ela pediu essa estratégia para ele e aí ele fez o acrônimo de uma estratégia bem interessante que basicamente contempla os passos da terapia cognitiva onde o paciente antes de tudo precisa aceitar que a ansiedade ela é natural e faz parte do estado de humor que ele está experimentando naquele momento então antes de tudo não fuja da ansiedade contemple as coisas ao seu redor não faça hipervigilância respire libera o ar dos seus pulmões examine a veracidade dos seus pensamentos e espere o futuro com aceitação ou seja não espere que você não vai mais ter ataques de pânico mas que os ataques de pânico eles são contornáveis são algo que você vai conseguir conviver então esse é um cuidado que os psiquiatras psicólogos a gente tem ao endereçar o ataque de pânico para o paciente e não alimentar uma ideia pouco concebível de que ele não vai mais apresentar a crise de ansiedade a quinta fase é a exposição interoceptiva onde a gente expõe os pacientes a desenvolverem sensações corporais similares aos ataques de pânico nisso a gente pode pedir para o paciente correr sem sair do lugar girar dependendo da predominância do sintoma fisiológico essa técnica ela é de extrema importância no tratamento do transtorno do pânico como eu mostrei naquele slide da meta-análise é uma das estratégias que está associada ao sucesso pois o paciente começa a perceber que essas sensações não são perigosas e que elas podem ser evocadas inclusive em consultório então o paciente começa a se habituar com isso gerando uma habituação quando a gente se aproxima do final do tratamento a gente vai para a exposição ao vivo que é uma parte essencial do tratamento sem essa parte o paciente ele não pode eliminar a agorafobia então a gente constrói com o paciente uma hierarquia de exposições e devagar começamos a expô-lo nessas situações e devagarzinho ele vai fazendo essas exposições sozinhos ou com acompanhante até ele conseguir a independência então sem esse passo a gente não consegue ter um tratamento eficaz para o transtorno do pânico a última fase a gente tem a eliminação dos comportamentos de segurança ou pelo menos uma amenização ou seja nós tentamos diminuir a frequência que o paciente leva os benzodiazepínicos para os locais de exposição a gente estimula o paciente a andar sem celular em algumas situações tirar a inclusão de hospitais no seu trajeto ou seja dentro da formulação de caso que é feita com o paciente nós desenvolvemos com ele um raio-x de todas as estratégias utilizadas para que essas possam ser eliminadas ao final do tratamento como o professor Egídio falou hoje em dia algumas inovações para o tratamento do transtorno do pânico como o professor Rafael Freire tem desempenhado a realidade virtual o programa de exercícios físicos que tem mostrado uma eficácia similar ao uso de antidepressivos alguns programas de tratamento intensivo all day clinic em poucos dias e principalmente programas de manejo de ansiedade em escolas para que desde cedo as crianças já aprendam a conviver com sensações de ansiedade obrigado muito obrigado professora Michele Levitin convido agora o professor Rafael Freire também da UFRJ do laboratório de transtorno de pânico para nos falar sobre tratamento farmacológico boa tarde primeiramente gostaria de agradecer a academia por esse convite para estar aqui hoje apresentando o meu trabalho agradeço ao presidente e aos demais acadêmicos ao público então eu vou falar sobre tratamento farmacológico do transtorno de pânico mas inicialmente eu vou acabar reabordando alguns assuntos que já foram discutidos pelo professor Nardi mas vamos em frente como o professor Nardi já colocou muito bem todo o histórico do transtorno de pânico falou sobre a questão da antiguidade do termo de pânico a partir do Deus Pan agora a fobia também que é um termo que vem de radicais gregos do turuvagante acredito que isso já foi bem discutido então voltando para a definição do transtorno de pânico o transtorno de pânico ele é caracterizado principalmente por ataques de pânico recorrentes os pacientes desenvolvem uma ansiedade antecipatória em relação aos ataques de pânico isso significa que mesmo fora do ataque de pânico o paciente continua muito ansioso com essa possibilidade de a qualquer momento passar mal novamente e a partir daí frequentemente desenvolve uma esquiva deixa de fazer uma série de atividades que ele tinha anteriormente como evitar esforço físico evitar sair de casa ou evitar lugares fechados com muitas pessoas e frequentemente esse paciente tem preocupações em relação às causas e às consequências desses ataques de pânico é um paciente que frequentemente acredita que tem uma doença cardiológica uma doença pulmonar ou talvez uma doença neurológica e só depois de ir a muitos médicos e fazer muitos exames que ele consegue se convencer de que isso não é não tem uma outra origem e muitas vezes o paciente também tem preocupações em relação às consequências desses ataques de pânico quer dizer o paciente acredita que por ele passar mal com frequência ter muitos ataques de pânico ele poderia a partir daí desenvolver um outro problema de saúde ou ficar com alguma sequela na saúde então esses episódios são súbitos com muitos sintomas somáticos e cognitivos a progressão dos sintomas é muito rápida quer dizer entre o paciente estar totalmente bem e chegar ao auge dos sintomas é questão de pouquíssimos minutos e frequentemente a fase de recuperação que é um pouco mais lenta a maioria dos pacientes fala de uma duração de ataque de pânico entre 10 minutos e 30 minutos alguns falam de alguma coisa em torno de uma hora outros até menos de 10 minutos esses ataques de pânico eles podem ser espontâneos ou situacionais se a gente for seguir a definição da DSM-5 a gente vai falar de ataques de pânico esperados e ataques de pânico inesperados isso quer dizer um ataque de pânico inesperado é um ataque de pânico dentro de uma situação no qual a pessoa não imaginaria que poderia ter um ataque de pânico eu estou sentado com a minha família assistindo televisão na minha própria casa e de repente eu tenho um ataque de pânico e os ataques de pânico esperados seriam ataques de pânico que acontecem em situações nas quais o sujeito já imagina que poderia ter um ataque de pânico como sair de casa pegar um metrô ou um ambiente com muitas pessoas eles também podem ocorrer durante o sono como a Michelle comentou tem pacientes que estão dormindo e de repente acordam no meio da noite tendo um ataque de pânico passando muito mal achando que vão morrer e muitas vezes chegam até a sair das suas próprias casas para procurar um atendimento médico os ataques de pânico eles também podem ser classificados no subtipo respiratório e não respiratório esse subtipo ainda não é incluído nos sistemas de classificação de transtornos mentais mas no entanto ele vem sendo muito estudado lá na UFRJ no nosso grupo de pesquisa aparentemente os pacientes do subtipo respiratório eles tem muito mais sintomas respiratórios durante o ataque de pânico e essa característica está associada a outros fenômenos também por exemplo uma maior história familiar de transtorno de pânico nesses pacientes e uma maior sensibilidade aos testes respiratórios que o professor Nardi comentou testes com CO2 com hiperventilação com breath holding inclusive o teste com cafeína foi mais ansiogênico para pacientes com subtipo respiratório então a gente acredita que isso aí ainda é um caminho interessante para pesquisa pela DSM-5 DSM-5 é o manual diagnóstico estatístico da psiquiatria americana e foi lançado essa última versão do manual em 2013 que na verdade não trouxe muitas diferenças em relação à versão anterior e o ataque de pânico ele é caracterizado aí quando ocorrem quatro ou mais dessa lista de sintomas e realmente assim a gente além dos sintomas presentes nas descrições tanto da SID-10 quanto da DSM-5 a gente observa outros sintomas na prática clínica diária entre eles agitação psicomotora cefaleia zumbidos boca seca autoscopia como o professor Nardi já colocou estretamento de consciência visão turva e reações de congelamento e freezing e outros sintomas conversivos às vezes a gente observa que um paciente tem um ataque de pânico e tem algum sintoma conversivo presente também naquele momento esses gráficos que a gente pode ver eles mostram uma pesquisa feita no nosso grupo de pesquisa pela doutora Fabiana Lopes mostrando justamente uma redução do balanço postural em pacientes com transtorno de pânico quando expostos a imagens relacionadas ao transtorno de pânico o que isso significa que o paciente ao ser exposto a uma imagem relacionada ao transtorno de pânico como de uma ponte de um metrô de um túnel por ele estar mais ansioso ele aumentava o tônus muscular e com isso ficava desenvolver uma certa rigidez e a gente observa a redução do deslocamento do centro de pressão em cima de uma plataforma de força quer dizer aqui em cima a gente observa um deslocamento muito pequeno quer dizer o paciente está duro está rígido em cima da plataforma de força enquanto uma pessoa sem transtorno de pânico exposta a essas mesmas imagens continua mantendo um relaxamento físico e com isso um deslocamento do centro de pressão no gráfico agorafobia é um problema que continua frequentemente associado ao transtorno de pânico na DSM-5 houve uma separação entre o transtorno de pânico e a agorafobia diferente da DSM-4 no qual a agorafobia era encarada como uma espécie de uma complicação do transtorno de pânico na DSM-5 não mais e o que que é agorafobia seria uma ansiedade por estar em locais ou em situações nos quais escapar seria difícil ou embaraçoso e o auxílio não estaria disponível e na prática os pacientes evitam frequentemente situações como sair de casa meios de transporte de viagens locais abertos e amplos locais fechados com muitas pessoas e frequentemente a companhia de uma pessoa de confiança facilita o enfrentamento dessas situações como colocou a professora Michele Levitano aqui eu queria ressaltar a relevância dos transtornos de ansiedade nesse estudo feito na região metropolitana de São Paulo foi observado que 44% das pessoas tiveram algum transtorno mental ao longo da vida sendo que 28% de transtornos de ansiedade e 19% de transtornos de humor a gente pensa muito mais na relevância dos transtornos de humor depressão transtorno bipolar mas a prevalência de transtornos de ansiedade foi muito maior nesse estudo e um destaque para o transtorno de pânico com uma prevalência de 1,7% e a agorafobia sem transtorno de pânico de 2,1% que também é bastante significativo nesse mesmo estudo eles fizeram uma projeção de qual seria a prevalência ao longo da vida de transtornos de ansiedade se eles tivessem entrevistado todos esses sujeitos aos 75 anos de idade então a prevalência de transtornos de ansiedade sobe ainda mais e de transtorno de pânico e agorafobia também permanece ainda mais alta do que era em relação a prevalência de 12 meses outro dado que chama nossa atenção para a relevância nos transtornos de ansiedade esse outro estudo feito pelo mesmo grupo de São Paulo que mostrou que os transtornos de ansiedade eles são responsáveis por muitos dias que ele fala days out of role quer dizer são dias perdidos na função daquela pessoa quer dizer se é uma pessoa que tem um trabalho fora de casa quantos dias de trabalho ela perde por conta de um problema de saúde ou se é uma pessoa que cuida da casa quantos dias que ela perde também no cuidado da casa por conta de um problema de saúde e a gente vê que os transtornos mentais eles têm foram responsáveis por 33% enquanto todos os outros problemas de saúde foram responsáveis por 47% desses dias perdidos de trabalho quer dizer mostrando que realmente um capítulo do CID10 é responsável por uma porcentagem muito significativa de comprometimento de função laborativa e os transtornos de ansiedade também tem um tem um destaque entre os transtornos mentais com 15% como o professor Antônio Nardi já colocou a prevalência do transtorno de pânico é bastante alta na população brasileira e no mundo todo e ainda é mais prevalente na atenção primária em ambientes de clínicas hospitais postos de saúde a prevalência de transtorno de pânico é ainda maior é três vezes mais frequente no sexo feminino existe uma maior prevalência em indivíduos com menor escolaridade entre um terço e dois terços desses pacientes tem comorbidade com depressão e a gente vê também a comorbidade com agorafobia também é muito significativa também entre um terço e dois terços desses pacientes também tem agorafobia e a prevalência de agorafobia também tanto no Brasil quanto no mundo é bastante elevada o professor já falou bastante sobre essa questão dos estudos laboratoriais eu vou passar um pouco mais para neurobiologia até para a gente poder entender os tratamentos para a gente entender como os tratamentos funcionam a gente tem que ter uma noção da neurobiologia desse transtorno diversos estudos mostram que existe uma associação entre o transtorno de pânico e respiração provavelmente esses pacientes tem alguma alteração nos centros de controle da respiração o que leva eles a hiperventilar ou a reter CO2 e diversos estudos com provas de função pulmonar mostram pequenas diferenças nesses pacientes existe uma síndrome de hiperventilação que frequentemente está associada ao transtorno de pânico e acredita-se que a hiperventilação possa ter tanto uma causa quanto uma consequência da ansiedade e dos ataques de pânico a principal hipótese para explicar a neurobiologia do transtorno de pânico seria a do circuito do medo cuja região central é o núcleo central da amígdala e que seria uma função que tem uma região com uma função muito importante de coordenar impulsos provenientes de outras áreas do cérebro e emitir impulsos para diversas outras regiões ela está conectada com os núcleos da base hipotálamo córtex pré-frontal ínsula e tálamo e diversas outras regiões e a gente acredita que uma disfunção na amígdala uma disfunção nesse circuito do medo que seria responsável pelos ataques de pânico esse é só um gráfico ilustrativo pra gente perceber como essas regiões de fato estão muito conectadas umas com as outras então essa falha de coordenação dos impulsos ela levaria uma ativação anormal da amígdala e com uma consequente ativação comportamental autonômica e neuroendócrina e a gente acredita que as medicações antipânico atuam nessa região no núcleo central da amígdala e nas suas projeções diminuindo a sensibilidade a esse circuito do medo e com essa diminuição da sensibilidade bloqueando e reduzindo os ataques de pânico o que a gente vê frequentemente no tratamento farmacológico é que assim que a gente inicia a medicação o sujeito ele tem uma redução dos ataques de pânico muito significativa se não um bloqueio total desses ataques de pânico em poucos dias de tratamento por outro lado a ansiedade antecipatória esquiva e os outros medos levam bem mais tempo para melhorar esses três sistemas de neurotransmissores estão associados ao transtorno de pânico que é o serotoninérgico noradrenérgico e gabaérgico e todos os tratamentos farmacológicos eficazes para o transtorno de pânico se baseiam em um ou mais desses sistemas a serotonina ela teria um efeito inibitório direto sobre o locus ceruleus substância cinzenta periquidotal e amígdala e ela também leva a alterações endocrinológicas como a redução do hormônio liberador de corticotrofina e consequente redução de medos reações comportamentais e fisiológicos aos estímulos condicionados a noradrenalina é um sistema ativado em situações de estresse agudo e ela tem uma função de ativação autonômica vigilância e ativação comportamental o núcleo da estria terminal que faz parte da amígdala estendida é um alvo importante de inervação noradrenérgica e recebe projeções da medula e locus ceruleus a gente acredita que medicações com efeito noradrenérgico atuem nessa região e sendo uma das principais explicações para o efeito delas então essa região ela tem essa função reguladora e moduladora de reações neuroendócrinas e comportamentais ao estresse agudo e como já falei em relação ao efeito dos antidepressivos que eles inibiriam uma ativação muito exagerada na verdade modulando a atividade dessa região em relação ao estresse o ácido gamma-aminobutírico é um neurotransmissor que tem efeito inibitório sobre o sistema nervoso central e um aumento de atividade em regiões do processamento de emoções pode ser um efeito de um aumento da atividade glutamatérgica ou uma redução da atividade gabaérgica quer dizer o glutamato é um aumento da atividade glutamatérgica estaria mais relacionado à ansiedade enquanto o aumento da atividade gabaérgica com a redução dessa ansiedade e a gente sabe que menos os diazepínicos anticonvulsivantes que tem efeito nesse sistema eles também funcionam muito bem para podem funcionar muito bem para bloquear ataques de pânico então agora entrando mais especificamente no tratamento é muito importante uma avaliação inicial adequada desses pacientes em primeiro lugar o diagnóstico correto do transtorno de pânico é avaliar se é um transtorno de pânico recorrente ou se ainda é primeiro episódio a intensidade ou outras características clínicas uso de psicotrópicos uso de substâncias se essa pessoa fuma bebe faz uso de substâncias ilícitas ou consome muita cafeína a cafeína é uma substância que a gente sabe que pode provocar ataques de pânico e a gente sempre vai levar em consideração as comorbidades psiquiátricas e obviamente comorbidades clínicas também na hora de definir o tratamento por exemplo um paciente com depressão a gente vai priorizar o tratamento com alguma medicação que tenha efeito sobre o pânico e tenha efeito sobre a depressão também enquanto num paciente com transtorno bipolar por exemplo a gente procuraria evitar o antidepressivo e usaria alguma outra medicação existe toda uma discussão em relação a combinação do tratamento psicológico e farmacológico porque ambos os tratamentos são eficazes a terapia cognitivo comportamental tem eficácia muito bem comprovada na literatura como um tratamento eficaz para o transtorno do pânico mesmo na ausência de medicações assim como o tratamento farmacológico sem a terapia também é eficaz a superioridade do tratamento combinado ainda é um pouco questionada mas provavelmente isso levaria a um efeito mais rápido uma melhora mais rápida dos sintomas provavelmente teria uma maior eficácia em relação a agorafobia e poderia diminuir o risco de recaídas a médio e longo prazo todos os guidelines falam que a psicoterapia psicodinâmica pode ser útil para esses pacientes mas a recomendação é que ela esteja sempre associada ao tratamento farmacológico diferente da terapia cognitivo-comportamental então em relação ao tratamento farmacológico a gente tem diversas medicações estudadas e com eficácia comprovada nesse transtorno temos aí inibidores seletivos da recaptação de serotonina todos os inibidores seletivos tem alguma evidência de eficácia no transtorno de pânico além desses a gente tem inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina no caso a venlafaxine e a duloxetina que também tem eficácia muito bem comprovada mas eles podem ter efeitos colaterais como aumento inicial da ansiedade sudorese disfunção sexual síndrome de descontinuação e alterações na condução cardíaca especificamente no caso do citalopran e do ecitalopran um dos sintomas que a gente vê com frequência náusea também mas muitas vezes esses efeitos colaterais acontecem na primeira semana de tratamento e passado o tempo eles vão diminuindo os antidepressivos tricíclicos também tem eficácia muito bem comprovada principalmente emipramina colomipramina e nortriptilina só que muitos guidelines não colocam eles como primeira opção por conta de efeitos colaterais e riscos associados ele tem um tempo de latência também mesmo inconveniente dos inibidores seletivos e dos antidepressivos doais e frequentemente tem um pouco mais de efeitos colaterais com aumento inicial de ansiedade constipação xerostromia hipotência ortoestática ganho de peso dispensão sexual e também potencialmente com alterações da condução cardíaca principalmente em doses mais elevadas a gente fala de alguns outros antidepressivos como a foneuzina e a traniocipromina que são inibidores da monominoxidase se mostram medicações bastante eficazes mas também tem os seus inconvenientes o sujeito em uso de traniocipromina tem que fazer uma dieta pobre em tiramina e caso não sigam essa dieta corre o risco de ter uma crise hipertensiva a reboxetina é um antidepressivo puramente noradrenérgico que tem eficácia comprovada em alguns estudos mas não parece ter um efeito tão robusto quanto as demais medicações os demais antidepressivos que foram citados e a mirtazabina também mostra alguma eficácia mas frequentemente leva muita sedação e que pode muitas vezes inviabilizar o tratamento os benzos de azepínico são medicações extremamente eficazes para o transtorno de pânico eles tem um rápido início de ação o que é uma vantagem em relação aos antidepressivos temos temos aí o clonazepam o prazolam o lorazepam e o diazepam todos bem estudados e com eficácia comprovada eles podem ser associados com antidepressivos se for necessário mas também tem seus efeitos colaterais principalmente a sedação a taxia alterações cognitivas sempre existe um risco de abuso dependência abstinência e ocorre interação com álcool quer dizer o benzo de azepínico não deve ser ingerido junto com álcool por conta da potencialização dos dois estudos recentes tem mostrado que os antipsicóticos são alternativas no tratamento do transtorno de pânico tanto como monoterapia como a potencialização a respiridona lanzaapina e quetiapina são três antipsicóticos atípicos que mostraram se mostraram eficazes em estudos no caso a respiridona em estudo duplo cego randomizado no caso dos outros dois em estudos abertos e no caso da potencialização quer dizer um indivíduo que já está usando um antidepressivo podemos lançar mão de um antipsicótico para potencializar o efeito desse antidepressivo e com essa indicação temos a respiridona lanzaapina e o aripiprazol existem outras medicações também com evidências de eficácia não são de primeira escolha mas podem ser usados no transtorno de pânico que seria o divalproato de sódio o leve tiracetam e o inositol o inositol é um suplemento alimentar que em doses bem mais altas do que ele é usado como suplemento alimentar ele se mostrou eficaz no tratamento do transtorno de pânico inclusive em ensaios cegos em ensaios clínicos randomizados e controlados e se mostraram superiores tanto em relação ao placebo quanto em relação a fluvoxamina superior ao placebo e semelhante a fluvoxamina que é um inibidor seletivo eficaz para o transtorno de pânico o divalproato de sódio também pode ser usado na potencialização do tratamento e uma outra medicação que é o pindolol que é um antipertensivo ele também se mostrou eficaz na potencialização do tratamento do transtorno de pânico quer dizer combinado a uma outra medicação no caso do estudo do pindolol com a fluoxetina aí eu trouxe um pouco das informações dos guidelines das recomendações dos guidelines internacionais sempre colocando aí os inibidores seletivos e os antidepressivos doais como primeira escolha e entram os tricíclicos benzo-diazepínicos e algumas outras medicações como terceira escolha no guideline canadense também seguiu mais ou menos a mesma linha e aí colocando na terceira escolha diversas medicações entre elas inibidores da monominoxidase anticonvulsivantes e antipsicóticos nessa tabela as medicações que estão em negrito são medicações que tem pelo menos dois ensaios clínicos randomizados controlados ou uma meta-análise quer dizer seria o nível mais alto de evidência a gente vê que isso inclui os inibidores seletivos inclui a venlafaxina inclui os tricíclicos inclui todos os benzo-diazepínicos também e a riboxetina e a moclobemina que na verdade teve tem estudos com resultados conflitantes assim como a gabapentina e a ibupropiona que não são medicações muito recomendadas e no caso da potencialização seria a medicação com mais evidência de eficácia seria o clonazepam nosso velho conhecido e o alprazolam e aí na terceira escolha entram os antipsicóticos na eripiprazol lanza pina respiridona além do divalporato e do pindolol também doutor rafael dois minutos para concluir ok os que não são recomendados são buspirona trazodona propanolol tiagabina e carbamazepina esses estudos essas medicações se mostraram ineficazes para o transtorno de pânico e a gente sempre tem que pensar também no tratamento em longo prazo das primeiras coisas que o paciente pergunta quando se prescreve um psicotrópico é quanto tempo que ele vai levar para melhorar dos sintomas e a segunda pergunta é quanto tempo eu vou ter que tomar esse remédio a gente acredita que alguma coisa em torno de um a dois anos seria um tempo razoável para diminuir ter um risco de recidiva dos sintomas um pouco menor os estudos mostram que não há muitas diferenças entre os inibidores seletivos e os inibidores antidepressivos doais em relação aos benzodiazepínicos no longo prazo quer dizer todos são eficazes e todos são eficazes no tratamento de longo prazo e realmente a gente sabe que o risco de recaídas no transtorno de pânico é bastante alto nesse estudo foi de 67% no acompanhamento de 3 anos no estudo do nosso grupo os pacientes foram tratados por 3 anos e após o primeiro ano de acompanhamento 50% deles teve uma recaída depois de ficar sem a medicação eles foram tratados por 3 anos a medicação foi retirada e após um ano 50% já tinham tido uma recaída nos sintomas e nos anos seguintes uma proporção muito significativa desses outros pacientes tiveram recaídas também e após 6 anos de acompanhamento aproximadamente 15% deles não tinham tido recaídas alguns fatores são relacionados a bom prognóstico como o seu tempo esgotou ok só tem 30 segundos para concluir ok obrigado presidente agora fobia leve pacientes jovens ataques de pânico mais intensos início precoce do tratamento ausência de comorbidades e traços de personalidade favoráveis são indicativos de bom prognóstico obrigado a todos muito obrigado doutor rafael passo agora ao acadêmico jorge alberto coxa silva para fazer suas considerações sobre as apresentações muito obrigado bom antes de mais nada parabenizar todos os palestrantes pela didática pela riqueza de informações e pelo conteúdo eu acho que foi uma revisão muito bem feita por acaso o transtorno do pânico eu tenho uma história para contar sobre ele porque eu fui testemunha ocular auditiva e profissional dela quando em 1971 encontrei o Donald Klein professor na Universidade de Colômbia e ficamos amigos desde aquela época ele já vinha trabalhando e já havia descrito o transtorno de pânico e a emipramina e não constava evidente da DSM2 e foi quando em 74 foi criada uma comissão da EPA para fazer uma reformulação e adaptação da DSM a CID-10 porque a CID-10 era classificação CID-9 era classificação na época da OMS e aí veio Robert Spitzer que apesar de não ser psiquiátrica psiquiatra era um excelente estatístico médico e ele foi nomeado o termo dessa task force que criou muita controvérsia mas ele realmente fez uma revolução quando ele mudou os critérios todos levando o lado estatístico e provocando muita celeuma nos Estados Unidos e no mundo aquela época toda e com uma modificação total dos critérios diagnósticos naquela época existiam doenças mentais cada país tinha a sua classificação das doenças o Brasil tinha classificação das doenças mentais do antigo serviço nacional de doenças mentais que chamava que pertencia ao Ministério da Saúde e nós tínhamos só 12 doenças era facílimo guardar por classificação número 1 número 2 número 3 cada país tinha a sua mas não havia uma linguagem também universal a não ser da CID 9 da Organização Mundial de Saúde e aí Robert Spitz teve essa função de 77 79 foi uma grande polêmica e finalmente 1980 sai e uma das grandes coisas quer dizer o critério de diagnóstico clássico da medicina de causa de etiologia curso prognóstico já não existia mais disso nessa classificação o termo neurose foi uma grande confusão no mundo porque ele exclui o termo neurose bom e a partir daí começa a mudar a história isso foi necessário porque os medicamentos psicofármacos que surgem nos anos 50 praticamente todos eles surgem todas as categorias de medicamento nós tivemos 50 clopromazina tivemos o inibidor monaminoxidase com Nathan Klein que morreu tragicamente numa cirurgia cardíaca que ele quis fazer para vir desfilar na escola de samba aqui no Rio de Janeiro e foi a razão da morte de recuperar o professor da NYU até hoje o maior instituto de psiquiatria de Nova York chama-se Nathan Klein e o de Israel também ele é o homem por acaso como serendipte ele também descobriu inibidor monaminoxidase um ano depois Rolando Kuhn descobre a imipramina depois Stanbach descobre em 1958 as benzazepinas o lítio já vinha com o Morganskau e logo depois surge também outros medicamentos principalmente para insônia mas derivado de benzazepinas então tudo foi em 1950 depois foram variações em torno do mesmo tema e em 1987 então surge a DSM3R mas a DSM3R já tem uma ligação com o transtorno do pânico porque em 1985 foi criada uma grande task force por um laboratório americano que não existe mais chamado Upjom em Kalamazoo e era um grande laboratório a cidade toda vivia em torno disso hoje ele é incorporado ao grupo do gigante da Pfizer já há alguns anos e foi exatamente do Alprazolam por causa do Alprazolam que havia uma suspeita que ele atuava no pânico porque o Alprazolam no início pela estrutura farmacológica dele ele era considerado antidepressivo e depois viu que não era mais um ansiolítico antidepressivo mas é uma benzazepina diferenciada e aí foi criada uma task force por um indivíduo que era na realidade era um prolongamento de um computador o homem era um cérebro eletrônico que raciocinava com uma velocidade enorme chamado Jim Coleman que organizou um grupo e chama o Donald Klein o Robert Spitz e o Gerardo Clermann que era de Harvard e que nessa época já estava muito interessado no transtorno de pânico também do que eu guardo a lembrança muito grande porque até o final ele trabalhou tinha um diabetes acabou morrendo de uma lesão que fez no pé acabou em diálise peritonial e no dia anterior a morrer ele escreveu o final do último capítulo que nós escrevemos juntos sobre transtorno de pânico que saiu mais ou menos um pouco antes do ano de 1990 89 88 por aí bom mas foi criado um grupo esse grupo foi muito interessante foi aonde eu levei o Márcio Versiani para ir comigo que tinha ali além desse a Mirna Weissmann que era esposa de Gerald Clermann tinha Pierre Pichot Yves Lecrubier da França Costa Estefanes de da Grécia tinha Giovanni Cassano da Itália que era de Pisa eram todos grandes nomes da psiquiatria mundial e aí formamos um grupo e esse grupo realmente se reunia mensalmente e com um orçamento bem grande e aí criei o primeiro centro de tratamento de transtorno da ansiedade no Hospital Pedernesto e chamei o Márcio Versiani exatamente para presidir e dirigir esse centro e foi até Márcio eu até tive que fazer essa homenagem ao Márcio que sempre foi infelizmente muito doente um tipo excepcional que fez uma pequena descoberta que mudou todo o estudo do pânico nós usávamos a escala de Sheehan para ver se o doente melhorou ou não e na escala de Sheehan tinha uma avaliação global e o Dilma chega para mim e diz Jorge um paciente assim ele melhorou na pontuação em tudo zerou está curado do pânico eu falei e daí qual é essa é uma boa notícia não mas tem um lado ruim ele nunca mais saiu de casa e ele só tinha ataque de pânico na rua bom então levamos isso para uma discussão me lembro foi no Nolulu criou uma grande confusão que se esqueceram de um detalhe que o ser humano é global ele não pode ser avaliado só por sintomas parou-se o estudo um ano e daí se refez todo o estudo e o estudo foi feito em outras bases o que gerou a grande contribuição para a DSM-3R a DSM-3R que foi mais ou menos em 1985 em 87 e aí já se ali classificou com ou sem agroafobia já se mudou tudo e se adequou muito bem já a DS a CID-10 da OMS que eu fui na época do lançamento eu já era não mais presidente da Associação Mundial de Psiquiatria mas era diretor da OMS em Genebra onde eu passei nove anos e lancei então a CID-10 e ali já bem compatibilizada com a DSM-4 que aí foi interessante com o Alan Francis que teve aqui esses dias e deu uma entrevista que foi encarregado da DSM-4 eu participei da organização da DSM-3 da DSM-4 com o Alan Francis e as críticas que o Alan Francis hoje faz eu venho fazendo há muitos anos já fiz nessa casa aqui quando eu disse que hoje em dia que nós temos mais de 400 categorias e subcategorias de transtornos mentais apenas 4 categorias de medicamentos para tratar esses 400 categorias e subcategorias ou nós temos muita categoria ou temos falta de medicamento né e ali dentro nós enquadramos tudo dentro da DSM dentro da CID todos nós aqui temos um diagnóstico a gosto eu tenho vários eu devo ter uns 20 diagnósticos mais ou menos ali e o que me honra muito porque eu acho que quem não está ali está ali no São João Batista e em outros cemitérios por aí porque ele nasceu ou entra numa categoria subcategoria daquela bom e aí daí o Brasil teve um papel importante porque é Duzival Caetano era um professor da Unicamp titular veio estudar com a gente aqui aprendeu criou um centro disso na Unicamp é Valentim Gentili tio filho também titular da USP também veio criou um centro disso e fez vários trabalhos importantes sobre transtorno de pânico na USP né e aí o Brasil passou a tomar um ter uma importância no cenário público mundial tem certas coisas que a história você precisa ter vivido para contar então é importante aqui como nós temos o centro da memória médica que fique registrado porque essas coisas escapam mas tem coisas até interessantes eu como presidente da associação mundial de psiquiatria recebo para fazer o estudo para a associação mundial de psiquiatria um milhão de dólares em 1988 e aí resolvo na época chamar o Gero Clerma para presidir esse grupo o Donald Klein o Donald Klein sempre foi um tipo extremamente tímido né introvertido ele disse Jorge eu não quero fazer isso não quero presidir nada dá para o Gerald e o Gerald era professor em Harvard e mudou para Cornell nos Estados Unidos porque a mulher dele Mirna Weissman foi para Colômbia então eles vieram um grande a Cornell uma grande universidade eu doei esse dinheiro para a universidade e um dia eu sou chamado porque meu nome estava lá na parede no UOL como grande doador até hoje eu sou homenageado voto para prevosto voto para tudo e eu nunca convenci a tirar meu nome eu dizia para o diretor da faculdade tira o meu nome aí porque não fui eu foi a minha associação aí ele falou mas o senhor que escolheu podia ter escolhido outro bom não houve bem de convencer eu falei se o imposto de renda um dia vier aqui ver meu nome aqui doando um milhão o senhor vai causar um problema lá com o meu IRS brasileiro o senhor vai explicar que esse dinheiro não é meu é o caixa 2 meu ele não é mas está lá na parede e um dia até um colega brasileiro que foi lá viu o nome do seu avô na parede eu falei é o nome do meu avô era muito rico não sobrou nada para mim graças ao transtorno do pânico não graças ao transtorno do pânico é o meu nome está lá na parede mas realmente eu tenho muita história para contar do transtorno do pânico nesse processo todo mas e hoje em dia está cada vez conhecendo mais a neurofisiologia a eletrofisiologia do pânico também precisamos fazer o Márcio um dia aqui uma reunião para discutir a eletrofisiologia do pânico os estudos do magneto eletrocefalograma e com a ressonância funcional sete tesla é muito boa o Giovanni professor de radiologia falou nessa casa aqui recentemente sobre o sete tesla mas você associando os dois você hoje está com imagens com resolução temporo-espacial fantástica sobre o transtorno do pânico a aplicação da terapia cognitiva comportamental desde o início reconhecido como indispensável porque não são somente os sintomas mas tudo aquilo que a mente do indivíduo cria de medo ansiedade antecipatória comportamentos que vão fazer com que ele evite determinado lugar eu tive um paciente meu um grande executivo que já estava melhor e um dia vindo da barra com o motorista dele ao entrar no túnel ali de São Conrado engarrafado ele teve uma crise de pânico largou aquilo ali extremamente bem vestido com Rolex de ouro atravessou a favela foi para o outro lado ele não queria nem saber para pegar o primeiro táxi para o senhor ter aquele negócio a consciência estreita num momento desse o senhor não pensa em nada não pensa no risco no riesgo ele quer se salvar bom então hoje avançou muito eu falei um pouco aqui da realidade virtual que para funcionar é preciso antecercer uma terapia cognitivo comportamental junto mas agora também está se acrescentando o neurofeedback a terapia por realidade virtual então estão acontecendo muitas coisas diferentes e cada vez se conhece mais o pânico e hoje nós tivemos uma demonstração aqui brilhante de oradores brilhantes aqui nas apresentações podemos ver um state of the art do que está acontecendo a história respiratória é muito interessante porque as aeromoças de avião eu que sou um experto avião já atendi muita gente com pânico e a melhor coisa dentro do avião é pegar o saquinho de vômito e mandar o cara ficar respirando e fazendo ensinando ele a respirar e realmente isso aí que as companhias de aviação fazem e aí você faz isso e muitas vezes funciona quando ele já não tem 200 rivotril sublinguário para botar embaixo da língua também que não funciona dentro do avião para o pânico do avião e o avião tem que aterrissar e é muito interessante que eu já vi muitos dizer assim que eles olham para fora do avião e eles veem o avião caindo vai ver nitidamente o avião caindo e aí também as companhias aéreas mandam fechar a janela para o sujeito olhar não deixa de sentar aí na janela sentar do lado então e há um folheto que as companhias aéreas costumam distribuir hoje dentro do avião a Air France é uma que distribui exatamente para os pacientes que tem essas crises de pânica motivada por estar dentro do avião bom, então é uma doença que um transtorno que realmente ajudou a modificar a compreensão do diagnóstico psiquiátrico ela faz parte da história que foi um transtorno que entrou a neurastenia aqui como testemunha da história também escrevi um livro sobre neurastenia porque tinha neurastenia a psiquiastemia de Janê ali o Sérgio Norviz pode falar melhor do que eu mas a neurastenia por que ela continua na CID10? por uma razão muito simples na China o diagnóstico mais comum em psiquiatria é a neurastenia e é um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes se você falar em neurastenia ele sabe que é sino de fadiga crônica ou distimia como no passado também ele não sabe então a OMS na época eu participei desta comissão fomos obrigados porque a classificação internacional da doença é um acordo entre diversos países é um acordo político e científico e por isso ela continua dentro do critério de diagnóstico da SID nós costumamos dizer a neurastenia vai estar desaparecendo dos livros de diagnóstico no entanto o neurastênico continua bom isso aí o chinês costuma dizer nós temos neurastênico então se o chinês diz ter neurastênico vai ter neurastênico tá vendo bom eu queria fazer só esses comentários históricos né chega uma idade que a gente vira um livro também tem história para contar e parabenizar os jovens aí que estão fazendo uma outra história mas como dizia Martin Luther King se não sabemos de onde viemos não sabemos aonde estamos e não sabemos para onde iremos né então é importante e essa casa aqui é uma casa de registro dessa memória dessa memória médica obrigado presidente muito obrigado estimado acadêmico Jorge Alberto Cassio esse relato histórico de quem viveu desde o início nós já tínhamos até conversado um pouco realmente foi espetacular acadêmico Adolfo Roires com a palavra por favor os comentários que eu vou fazer seguirão outro rumo o professor de Olindo Coto uma vez examinando uma docência de psiquiatria assinalou que todo psiquiatra que se preza ele tenta mudar métodos e técnicos de tratamento já consagrados estabelecidos e que a par disso todo psiquiatra que se preza tenta modificar as classificações das doenças mentais estão consagradas mas eu tenho a minha também é isso que mais ou menos ocorre gostaria de ouvir os jovens expositores a respeito disso e algo mais muitos autores americanos dividem os psiquiatras em dois grupos o pílula puxa aquele que empurra a pílula para o paciente e o talk doctor o que conversa o ideal seria que todo psiquiatra soubesse fazer psicoterapia e farmacoterapia vendo o que se impõe e qual é a vantagem da associação Mortimer Osthoff ele chamava atenção para o seguinte a psicoterapia frequentemente é lenta aumenta o sofrimento do paciente e é cara a farmacoterapia é barata reduz o sofrimento do paciente e age rapidamente embora nem sempre vá às raízes quando há motivações a analisar permita-me fazer blague com aripiprazol que eu acho que quando o paciente sabe o preço ele cura sabendo quanto custa um comprimido de aripiprazol era até pouco tempo 60 reais e uma caixa era 3.600 então quando o paciente vai à farmácia para comprar ele já curou o pânico o pânico não volta nunca mais uma coisa interessante no início quando começaram a dar mais atenção ao pânico faziam todo tipo de associação eu me lembro que cantavam loas para associação de beta bloqueador com alprazolam mas eu queria que com o tempo essa associação não vingou tanto o que se dá mais ênfase atualmente são os tricíclicos e os inibidores de monoaminooxidase acho que o professor Rafael talvez possa determinar melhor isso e gostaria de ouvi-lo também da sua experiência sobre o tratamento continuado foi focalizado um a dois anos e em certos casos até três haveria casos em que isso vai se inserir na curva biográfica do paciente ele vai tomar a medicação a vida inteira levando em conta os efeitos adversos e até a toxidez de certos produtos não tem mais nada queria apenas cumprimentar os jovens expositores que eu acho que lançaram luzes trazendo conhecimentos novos mas que seria de se esperar que o auditório então sobretudo nós aqui formulássemos algumas perguntas de provocação de provocação para que tenhamos a satisfação de vê-los falando um pouco mais do que falar eu cumprimento os expositores e antes que o presidente da academia diga que há um chá lá dentro a disposição dos presentes e dou por encerrado meu comentário muito obrigado pela atenção muito obrigado acadêmico Adolfo Rores quero ressaltar em plenária a presença de nossos dois ex-presidentes que muito estão nos honrando hoje acadêmico Marcos Moraes e acadêmico Pedro Novellino obviamente bem como todos os outros nossos companheiros agora já estamos no horário do lanche convido a todos ao salão principal às 18 horas nós voltaremos os senhores poderão anotar algumas perguntas por escrito que nós teremos tempo ao final das duas palestras muito obrigado